Então fiz um treino pesado de manhã, cheguei em casa, tava almoçando e comecei a receber uma enxurrada de mensagem no Instagram, porra, lá no Facebook, na minha página do Facebook, porra, meu irmão, galera botando, meu irmão, o Nando foi hackeado, o Nando foi hackeado, roubaram o canal do Nando, falei, ah, tá de sacanagem, isso é brincadeira, não levei fé no começo, continuei almoçando, porra, daqui a pouco fui, fui dar aquela cochiladinha da tarde, peguei o celular, fui ver o canal do Nando, meu irmão, tava foto do Elon Musk, não sei quem investe, tava até agora, né, até agora, agora deve ser 13 e pouquinho, 13 e 15 até agora tava, tava assim, ó, a hora que eu parei pra gravar esse vídeo aqui, e isso é foda, meu irmão, porque assim, é, bota, tem gente que faz o seguinte, tem ninguém que hackeia o teu canal, começa a botar um monte de vídeo proibido pelo YouTube, vídeo de cenas, assim, violentas, ou então, é, eróticas e não sei o que, e aí o YouTube deleta o teu canal, e aí o processo pra você restituir o canal é muito mais difícil, eu mandei uma mensagem pra um rapaz do YouTube que eu tenho contato, que uma vez me ajudou, inclusive, numa questão do meu canal, é, na hora, avisando ó, meu irmão, o canal do Nando foi hackeado, dá uma olhada aí, mandei a mensagem pra ele, mandei a mensagem também, lá pra network, que cuida do meu canal, que é a mesma network que cuida do Nando, né, a gente tem uma network em comum, que cuida dos nossos canais, e eu acredito que essa situação vai ser solucionada em breve. Agora, é, no mínimo, curioso e assustador ver como é que a nossa segurança está em xeque hoje, né, meu irmão, às vezes você clica num link, você, sei lá mesmo, clica em alguma porra aí que, desavisado, e cai numa, numa rapuca dessa aí que ninguém rouba as tuas senhas, tem acesso a teus e-mails, canal de YouTube, rede social, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, vocês tem que ter muito cuidado, eu, todo dia, eu recebo uma porrada de e-mail suspeito, que eu nem, nem abro, nem abro, tá, e recomendo vocês que façam mesmo, né, é, não sei qual foi o caso do Nando, não falei com ele ainda, né, só avisei pra quem eu achei que tinha que avisar pra tentar agilizar o lado dele ali, ajudar de alguma forma, mas, é, vou falar com ele depois pra saber o que que aconteceu, foi algum, algum link, alguma porra, né, cavalo de troia, na minha época chamava de cavalo de troia, né, na época, mas eu sou da época do disquete, né, cumpadi, então não sei como é que chama mais hoje, devo estar completamente desatualizado, mas, é, vocês tem que ter cuidado, muito cuidado, ainda mais que o negócio que pede o send, cartão, essas porra mesmo, pelo amor de Deus, não caio nessa porra não, porque vagabundo, é, é um 7 de 1 aplicadíssimo, esses caras tão evoluindo, cada vez mais, cada vez mais, se tu der mole, vagabundo vai te pegar, então nem dá mole, faz, faz que nem eu, e-mail, não conhece o remetente, blá, 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 nem abre, nem abre, ah, cobrança extra, pica, se não chegar aqui em casa, o oficial de justiça vai me notificar, foda-se, não é por e-mail, ah, o seu cartão pica, não quero saber, e outra coisa que eu vou dar um toque pra vocês, WhatsApp, sempre que entrarem em contato com vocês pelo WhatsApp, alguma empresa, você fala assim, não, então eu faço o seguinte, me dá o teu telefone, o teu nome aí, que eu vou ligar de volta pra empresa, fala pra você, você que vai ligar pra empresa, aí você entra no site oficial da empresa, vê o número, e aí você liga, fala, ó, entraram em contato comigo aqui, falando não sei o que, não sei o que, eu quero ver se é verdade, ou então você fala assim, eu já quebrei muito golpista que me manda mensagem no WhatsApp, descobre meu número não sei como, assim, ó, não, beleza, irmão, vou fazer esse procedimento sim, só me manda um e-mail, por favor, com o procedimento a seguir, que aí eu realizo, aí os caras, não, pô, mas eu posso te ligar, não, 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 um e-mail, por favor, eu sou surdo, eu gosto de ler, por quê? Porque aí você vê também no domínio, né, se o e-mail é da empresa de fato, tá, isso é uma coisa que pode ajudar, o ideal é que você nem dê ideia, nem desenrola, nem, né, mas são medidas que você pode tomar aí pra evitar se ferrar, tá, não seja o próximo a ter o teu canal derrubado, o Nando vai reaver o canal dele o quanto antes, lógico, uma porque é um canal grande, outra porque a gente tem uma network que faz um bom trabalho, cuidando dos nossos canais nesse sentido, então ele vai, vai, com certeza, conseguir reaver o seu canal, é uma porra de um, de um transtorno ferrado, né, mesmo, fodido, mas vai conseguir agora, galera que tem um canal menor aí, ia passar um veneno e de repente ia perder o canal de vez, tá, então, muito cuidado, não clique nessa porra, agora a gente tá falando de maldade, vamos falar de bondade, vamos falar de bondade, o estatuto da nossa entidade, é, sem fins lucrativos, em nossa instituição beneficente, está pronto, pronto, tá faltando apenas uma coisa, o nome, o nome da entidade, pra quem não sabe, é, eu tô montando uma, na verdade, tô pegando uma associação que eu tinha aberto em 2010, só pra fazer um evento, que na época eu precisava ter uma associação pra fazer um evento em Itajaí, pra poder pegar o centro de eventos ali, por um valor mais barato de aluguel, tinha que ser uma associação, eu montei uma associação, fiz o evento, pá, 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 esqueci, a associação ficou inativa, desde então, agora, me veio essa vontade, eu fiz um vídeo aí, coisa de umas semanas atrás, explicando pra vocês essa vontade que tá de verdade dentro de mim, assim, que tá me dando um tesão ferrado, de montar algo grande, beneficente, pra ajudar os jovens e crianças, né, e, eu falei, porra, meu irmão, não vou montar outra, eu tenho aquela que tá inativa, aí, entrei em contato com o meu contador, que é caixa grossíssima, o cara já foi, levantou uma porrada de multa que eu tinha que pagar, que ela tava inativa, não tava declarando, fazendo as declarações, tem que fazer todo ano, né, porra, paguei a multa, botei em dia, já mudei o estatuto dela tudo pra botar pra um escopo de projetos sociais, pra ajudar jovens e crianças, pá, 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 agora só tá faltando o nome, só tá faltando o nome, o nome pra gente começar aqui a arrepiar, eu já fechei alguns contratos de patrocínio pra esse mês de setembro, vocês vão ver que alguns vídeos vão ter, vão ter uns merchanzinhos aí, nesse mês, e já tá valendo aquilo que eu falei pra vocês, todo dinheiro que eu ganhar daqui pra frente, seja em patrocínio, seja em monetização do YouTube, seja do meu trabalho, seja de qualquer outra porra, qualquer dinheiro que entrar pra mim, uma parte vai ser destinado pra essa instituição. E aí, logicamente, eu vou fazer também campanhas, né, de, pra quem quiser apadrinhar um dos jovens, pra quem quiser doar, né, pros projetos, porque essa instituição a gente vai fazer vários projetos, projetos com luta, projetos com basquete, projetos com, não sei o que, projetos com, sei lá, meu irmão, aula de inglês, mais jiu-jitsu, sei lá, vamos viajar pra caramba aí, vamos fazer um monte de coisa e tentar pegar o máximo de crianças pra trazer pra dentro desse negócio, pra gente poder ajudar o máximo de pessoas. Então, vou contar com vocês, vou contar com, tem o meu braço direito, Carlos Torelli, tá fazendo, tá acabando de fazer o nosso site lá, vai ter uma área de shopping, então você vai poder entrar lá, vai poder comprar os livros que eu indico, você vai, lógico que eu vou ganhar uma comissão em cima, e dessa comissão vai sair o dinheiro pra, pra entidade, você vai poder, sei lá, comprar suplementos que eu indico, e lógico que eu vou ganhar uma comissão, e essa comissão também vai ser destinada pra, pra subsidiar esses projetos, pra bancar esses projetos, vai ter eletrônicos, vai ter os caralho, e aí eu vou fazer, vou fazer o máximo de ações que eu puder pra arrecadar dinheiro pra gente fazer essa, essa associação bombar, eu tenho certeza absoluta que vai bombar, que a gente vai fazer a diferença na vida de muita gente, e, mas eu preciso do pontapé inicial, preciso que vocês me ajudem com o nome, tá, é, tá na mão de vocês aí, como essa, essa entidade vai ser nossa, nada mais justo que a gente escolha o nome em conjunto, então, no dia da maldade, sexta-feira, vamos fazer uma bondade, bota aí a cabeça pra pensar, abre aí uma garrafinha de vinho pra você ficar mais criativo, toma tua cervejinha, toma tua Coca-Cola Zero, teu suco, qualquer porra, dá relaxada e pensa, pô, qual o nome da entidade, cara, pra ajudar a molecada através do esporte, não sei, escreve aí nos comentários também, junto com as perguntas, que o Cátia Grossa responde, e vamos que vamos, meu irmão, fazer o bem sem olhar aqui, hein, grande abraço a todos, Nando, meu irmão, que você consiga o seu canal de volta o quanto antes aí, conta comigo, tá bom, grande abraço, e osso. Tchau, 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 tchau.